Olá pessoal, tudo bem? Como sabemos que domingo é o dia das mães, dessas pessoas tão importantes na nossa vida, que estão sempre presentes, nos ensinando e nos ajudando sempre. Então, preparei uma aula de artes para nós fazermos duas atividades para presentear essas pessoas tão importantes na nossa vida. Então, a primeira é um cartão que eu vou deixar para imprimir em arquivos e também vou imprimir na escola, para essa semana quem puder pegar, pode passar lá e pegar até sexta-feira. Então, na frente é um cartão assim, que tem um coração, uma flor em coração, que daí vocês podem pintar, decorar, passar canetinha, deixar assim a frente do cartão lindo. Daí lá na escola eu vou grimpiar e abrindo o cartão vai ter umas linhas em brancos. Aqui eu escrevi, eu escrevi um poema de Mário Quintana, mas aí vocês podem escrever algumas palavrinhas que vocês já aprenderam, como nessas linhas em branco que vão ter do cartão, como mamãe, eu te amo, né? Daí vocês vão vendo o que vocês querem escrever e peçam ajuda para um familiar seu, né? Eu escrevi um poema aqui de Mário Quintana. E embaixo eu escrevi, mamãe, eu te amo, né? Então, daí, vou deixar grampeadinho, né? Para vocês aprenderem também a preencher cartão, começar a aprender a fazer cartinha, né? A gente já está começando a aprender a ler e escrever e isso é muito importante. E a próxima atividade é uma dobradura em forma de coração. Como eu sei que é uma turma que adora fazer artes em dobradura, né? Então, é um coração, ó, que dentro pode até fazer um desenhozinho, desenhar vocês ou desenhar alguma coisa com a sua mamãe, colocar aqui, ó. Que daí ele fecha, ele abre um pouquinho, ó, daí dá de ver o desenho. E ele também serve como marcador de página. Se está lendo um livro, uma apostila, ó, esse aqui eu fiz um coração muito grande, né? Mas se fizer um coração menorzinho, que esse é grande, eu fiz uns pequenininhos também, ó. Dá para colocar assim, ó, pequenininho, ó, né? Então, vamos aprender a fazer esse coração. E eu fiz grande, pequeno e de várias cores, ó. Que daí vocês podem, né, fazer bastante coração, presentear a sua mãe. Então, toda dobradura, vocês lembram, é parte de um quadrado. Então, eu venho aqui, nivelo a minha folha, né? Isso aqui sobrou, ó. Daí, isso aqui eu vou ter que cortar. Porque é um quadrado, certo? Então, eu corto essa parte aqui, ó. Um quadrado são todos os lados iguais. Aí, você pode fazer, por exemplo, um coração 5 cm por 5, 10 cm por 10, 15 por 15, né? Mas tem que ser um quadrado. Dobra assim, ó. Viu? Dobrou. Agora, vai dobrar assim. Dobrou, abriu. Vou pegar essa parte aqui, vou dobrar até o meio. Dobrei, viu? Agora, vou virar de lado. E a parte de trás, vou fazer um chapéuzinho. Dobro aqui. Dobro aqui, ó. Ó. Dobrei. Do outro lado, ficou assim, ó. Tá? Agora, eu venho para esse lado aqui. Vou pegar esta ponta, né? Se cuida aqui o meio. Esta ponta vai ficar assim, ó. Dobro. Assim, ó. Pega aquela ponta lá e vem até aqui. Agora, eu vou pegar esta ponta e fazer a mesma coisa. Juntei as pontas. Do outro lado tá assim, ó. Mas é desse lado que eu tô trabalhando agora. Vou pegar esta ponta e vou juntar com a outra. Juntei a ponta. Isso aqui ficou assim. Daí, agora, eu vou trabalhar esse lado aqui. O meio vai ficar mais assim, né? O meio vem mais para cima. Vou tomar uma arrumadinha assim. Essa parte aqui, vou arrumando assim, ó. Né? Ó. Vai ficar assim, ó. Né? Esse aqui tem que ficar mais altinho um pouquinho. Para depois fazer aquela dobrinha do coração, ó. Ó. Aí, aqui, eu arrumei de uma forma que fique assim, ó. Essas partes do lado, vou dobrar também. Dobro os dois lados, assim, ó. A ponta para cá. E vou pegar esta parte aqui. E vou dobrar para dentro, ó. Dobrei. Aí, dobrando. Essa parte para cá. Essa sim. Essa aqui. Essa aqui. Eu fornei um coração. Aí, se eu quiser colocar alguma coisinha dentro, né? Desenhar. Fazer um desenho. Alguma coisa, né? Então, esse é o presente de Dia das Mães. Nós estamos aprendendo a nossa aula de artes. Um coração em dobradura. Pois é só dobrar bem aqui, ó. Pode colar, se quiser, né? E um cartãozinho, né? A capa, caprichem, passem canetinha, pintem bem bonito. Com linhas para vocês escreverem alguma coisa para a sua mãe. Então, quero desejar a todos um feliz Dia das Mães. Tchau, tchau, tchau.